Agora, ainda falando de esporte, tem um grupo aqui, são 130 pessoas, que esse grupo sai da graça, vem caminhando, para aqui na Basílica, toma um mingauzinho para o aquecimento e depois ele segue caminhando até o Bonfim, até a Colina Sagrada. Deixa eu conversar aqui com um deles. O senhor estava me falando, vocês saíram, bom dia, de lá da graça, aí faz essa paradinha aqui para tomar um mingau, abastecer e segue a caminhada. Sim, sim, é uma tradição já do grupo, acho que esse é o décimo ano e passa aqui, faz aqui as preces aqui na igreja e vamos seguir para o Bonfim, até o Bonfim. Maravilha, está aqui, paz no coração e fé na caminhada. Isso, sempre caminhando com fé. Isso aí, que bacana. É um grupo grande, são 130 pessoas que fazem parte desse grupo, saíram de lá da graça e aí daqui a pouquinho pararam aqui, faziam as orações, tomam um mingau e daqui a pouco segue em direção à Colina Sagrada. A estrutura que está montada aqui já é por conta da Missa Campal, daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, hein? Jorge, vem aqui comigo. Olha, ela está até de balão, ó, e reúne um grupo grande. Estou vendo aqui esse balãozinho, é para o pessoal te achar logo na caminhada. Na verdade, eu lancei um livro, né? Aí eu trouxe de uma vez para cá. Que maravilha, que maravilha, parabéns. E também o Bahia, o Bahia não desceu, ó. Pronto, torcedora do Bahia, obrigada, viu? Obrigada. É também, é para me achar e vir cá tomar a bênção, né? Nossa Senhora, e a gente vai até o Bonfim. Isso, até o Bonfim caminhando aí. Obrigada.